Veja só, então agora você decidiu descobrir como seria viver em nosso satélite natural, a própria lua. Imagine que você está dentro de uma nave prestes a pousar. O vidro da cabine de sua nave reflete uma paisagem cinza, silenciosa e eterna. Pelo menos é um lugar próximo de casa, está apenas a 384 mil quilômetros da Terra, muito mais próximo do que outros lugares que já tentamos. Mas o que poderia dar errado? Estamos bem próximos da Terra, qualquer coisa é só pedir ajuda, certo? Bom, não é tão simples como parece. Meu nome é Gabriel Nogueira e como sempre você é muito bem-vindo por aqui, e desta vez vamos descobrir como seria viver na lua. Bora! Levar um ser humano à lua é incrivelmente caro, considerando os riscos assumidos por todas as partes envolvidas e os desafios tecnológicos. Falo isso porque qualquer erro pode terminar tudo antes mesmo de começar. Por isso, as agências espaciais têm enviado exploradores robóticos para estudar a lua e alguns planetas. Então, o que acontece se uma pessoa como você acabar indo para o ambiente desafiador da lua? Depois de se preparar na Terra, carregando consigo equipamentos de pesquisa, alimentos e suporte para a vida, você finalmente está saindo da Terra, rumo à superfície lunar. Para chegar na lua com as naves tripuladas atuais, são necessários apenas três dias de viagem. Não é tanto tempo assim, é logo ali mesmo. Eu só espero que você tenha bastante paciência para essa viagem. Depois de três dias de viagem, a nave finalmente se aproxima da superfície lunar. Não há nuvens, não há brilho azul, não existe atmosfera para suavizar o horizonte. Aqui já podemos notar um grande problema. Devido à falta de atmosfera, não há ar para fornecer atrito e desacelerar sua nave em uma descida. E isso significa que uma espaçonave precisa depender inteiramente de propulsores potentes para controlar sua velocidade de descida e pousar suavemente. Isso é algo difícil, pois exige muita habilidade e consome uma quantidade enorme de combustível. Por sorte, você teve um bom treinamento de pouso. Está se aproximando com bastante cautela. Mas à medida que você se aproxima, existem outros desafios. E um deles são as diversas crateras, formadas por colisões de meteoritos que atingem a lua quase que constantemente. Se você pousar perto de uma cratera ou em uma área inclinada demais, a nave pode tombar. E se tombar, não levanta mais. A missão acaba ali. Além do próprio pó da superfície lunar. Quando os motores se aproximam do solo, eles levantam uma nuvem de pó finíssimo. Esse pó esconde o chão completamente. Isso é tão grave que você pode perder a visão da superfície nos últimos segundos. Então tome cuidado. Enfim, chegamos à superfície. Fique com um bom traje. De preferência um que possa se ajustar com o clima da lua. Ao pisar na superfície, a primeira sensação é a leveza. Se você pesa 60 a 70 quilos na Terra, na lua teria apenas 10 a 11 quilos. Um passo curto vira um salto longo. Carregar equipamentos pesados parece muito fácil. E se você pulasse aqui, poderia chegar a uns 3 metros do chão. As temperaturas na lua variam entre 121 graus Celsius durante o dia e 130 graus Celsius negativos durante a noite. Por isso eu disse que você teria que ter um traje que se ajustasse a esse clima. E você está bem no lado do dia. Mas, olhe a posição do sol. Está amanhecendo ainda. E vai demorar no mínimo uns 2 dias terrestres para o sol subir por completo no céu. Então a temperatura não está muito alta. Está bem confortável. A superfície é coberta por rochas e um material chamado regolito. Um pó cinza extremamente fino. Formado por milhões de anos de impactos de meteoros. Ele gruda em tudo e se entrar nos pulmões é perigoso. Se você olhar para cima, verá a Terra parada no mesmo lugar. Ela não nasce e nem se põe. Isso acontece porque a lua leva praticamente o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e para orbitar a Terra. Cerca de 27 dias. Por causa dessa sincronia, a lua sempre mostra a mesma face para a Terra. E quem estivesse aqui veria nosso planeta fixo no céu. Mas o dia e a noite na lua são muito longos. A superfície passa 14 dias terrestres iluminada pelo sol e depois mais 14 dias no escuro. Mas existe um detalhe importante. O ciclo lunar completo de um nascer do Sol ao próximo não é exatamente 27 dias. Isso acontece porque enquanto a lua orbita a Terra, a Terra também está se movendo em sua órbita ao redor do Sol. Quando a lua completa sua volta de 27 dias em torno da Terra e de si mesma, o Sol ainda não está na mesma posição no céu. A lua precisa avançar um pouco mais, aproximadamente 2 dias extras, até alinhar novamente a luz do Sol sobre o mesmo ponto. Ou seja, a lua gira completamente sobre si mesma em 27 dias, mas ainda falta mais 2 dias para o Sol voltar na mesma posição. Então, o ciclo lunar completo dura 29 dias. Por isso eu disse antes que ia levar no mínimo uns 2 dias para ele nascer por completo no céu. Muito bem, sua primeira missão seria construir um abrigo contra a radiação do Sol. Como a lua não tem atmosfera e nem campo magnético, você estaria exposto constantemente ao Sol. As bases teriam que ter paredes espessas, ou melhor ainda, bases subterrâneas protegidas por camadas de regolito. Como o dia e a noite duram duas semanas cada um, se sua base depender de energia solar, você precisaria armazenar o máximo possível de energia para sobreviver à escuridão. Painéis solares seriam muito bons por aqui. No entanto, você precisará garantir que eles suportem as intensas variações de temperatura. Seria bom instalar eles em pontos altos nos polos da lua, pois assim você teria luz solar permanente, exceto durante os eclipses lunares. A segunda missão é conseguir água. Uma das coisas mais difíceis de realizar. Embora a lua não tenha água líquida, em 2018, a NASA confirmou que ela existe na superfície em forma de gelo, principalmente nos polos. Veículos exploradores poderiam encontrar, perfurar e coletar esse gelo. Mesmo que seja possível enviar alguns litros de água para a lua, não é tão fácil. É algo caríssimo. Alguns litros de água dentro de um foguete podem aumentar o preço da missão para bilhões ou até trilhões de dólares, pois vai exigir mais combustível para carregar mais peso e escapar da gravidade da terra. Por esse motivo, as próprias agências do mundo todo preferem obter água no próprio local. Porém, o gelo não está espalhado por toda a lua. Ele se concentra principalmente dentro das crateras polares, no norte e sul. Regiões onde nunca chega a luz do sol. Essas áreas são chamadas de sombras permanentes. E por aqui, a temperatura é tão baixa que o gelo não derrete há bilhões de anos. Essas crateras são extremamente frias, chegando a 247 graus Celsius negativos. Para transformar esse gelo em água utilizável, precisamos de um rover robótico ou máquina de mineração que escavasse o solo congelado, aquecesse esse material para derreter o gelo e depois filtrasse para separar poeira e impurezas. É um processo lento e que consome muita energia. E ainda tem mais um problema. O gelo é misturado com um regolito. Não são blocos de gelo limpos. É quase como tentar derreter gelo misturado com areia fina. É possível, mas é trabalhoso e caro. E com a água, você conseguiria cultivar alimentos em estufas, já que o solo da lua é tóxico e pobre em nutrientes para plantas. E felizmente, a lua também tem muito hidrogênio preso no solo, trazido pelo vento solar. E o regolito também pode liberar oxigênio quando aquecido a altas temperaturas. Apesar que isso exigiria fornos industriais e muita energia, se você conseguisse, teria mais reservas de oxigênio dentro da base e produzir combustível de foguete. Uma base lunar com água é autossuficiente. Sem água, a lua é apenas um acampamento temporário. Você está vivendo até que bem na base. Enquanto isso, deixa eu te contar uma coisa. Criar uma base na lua vai muito além de explorar a galáxia e desbravar novos caminhos. Existe outro grande motivo pelo qual alguns países querem ser os primeiros a criar uma base na lua. E esse motivo é o dinheiro. A lua está repleta de diversos recursos. Ela contém ouro, prata e titânio. A ideia é extrair esses recursos preciosos e enviá-los de volta à Terra. Outro recurso que a lua possui é o hélio 3. Ele é incrivelmente raro na Terra, mas não na lua. Isso porque a lua não tem atmosfera. E o hélio 3 provém da radiação solar. Ao longo de bilhões de anos, a lua absorveu essa substância química. E infelizmente para nós, ela pode ser usada para gerar energia. Na teoria, o hélio 3 é tão potente que apenas 100 quilos dele seriam suficientes para abastecer a capital Brasília por um ano inteiro. E também vale incríveis 20 milhões de dólares 1 quilo. 106 milhões de reais. Com esses recursos tendo um valor incrível, não é segredo que alguns países e empresas queiram ser os primeiros a estabelecer uma base. Talvez viver na lua nunca seja simples. A longo prazo, você terá que usar um traje espacial toda vez que sair do abrigo. A lua não é um lugar que você possa andar tranquilamente e respirar. Tudo o que você pode fazer agora é tentar manter o otimismo. Veja, pelo menos não terminou sua missão de forma trágica. Se você conseguiu aprender a sobreviver aqui, então Marte não parece mais tão distante. Inclusive, é o seu próximo desafio. O Planeta Vermelho. O Planeta Vermelho.